Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, limite, super limite, limite investimentos é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Danilo Barbosa, eu sou editor do canal Cartões de Crédito Alta Renda queria agradecer ao Leandro pelas dicas que ele tem fornecido para mim, principalmente, para minha família queria dizer que antes de receber as dicas dele, eu tinha apenas dois cartões entre eles eu tinha o Flex do Santander e tinha esse aqui do original e conforme ia pegando as informações, eu pude adquirir o do 6.6, eu pude adquirir o cartão do Nubank AcessBank, PagBank, entre muito mais informações valiosas que a gente pode receber diariamente no canal queria agradecer novamente ao Leandro e dizer que vale muito a pena você ser membro do canal dizer que se diariamente você consegue receber tantas informações valiosas pelo canal do YouTube imagine você fazendo parte do clube de membros então vale muito a pena, se você tem o sonho de ter um cartão Black, tem o sonho de ter um cartão Infinity esse é o canal que você precisa seguir um grande abraço a todos vocês, valeu! Gente, o Banco Inter lançou aí o limite no cartão atrelado ao investimentos exatamente isso, vou mostrar para vocês como que funciona isso vocês vão acompanhar tudinho aqui no nosso canal cartões de crédito alta ainda e como fazer, como tirar depois o dinheirinho vamos acompanhar então comigo na tela do vídeo o investimento ligado ao limite do cartão de crédito do Banco Inter bem gente, vocês vão entrar com o seu login e senha no aplicativo do Banco Inter e vai clicar então na parte investimentos pay tá certo? lembrando que você precisa ser correntista do banco para poder fazer essa aplicação e ter aí o limite no seu cartão de crédito liberado ok? você vai então clicar na opção fazer investimentos, tá certo? do lado de carteira você está vendo a opção aí investir clique em investir vai abrir a opção para você renda fixa, tá certo? você vai clicar em renda fixa, vai abrir para você LCI DI 360 logo abaixo aparece CDB mais limite de crédito emissor Banco Inter a partir de 100% do CDI limite mínimo R$100 saque imediato vou explicar para vocês clicando então na opção CDB mais do Banco Inter limite de crédito imediato vai abrir então a opção para você conforme vocês estão vendo na tela do vídeo CDB mais limite de crédito resgate imediato a partir de 100% do CDI vou explicar para vocês porque que é a partir, tá? garantido pelo FGC que é o Fundo Garantidor de Crédito até o valor de R$250 mil por CPF até 4 instituições financeiras emissor Banco Inter rentabilidade do valor que você investe de R$100 a R$259.999 100% do CDI acima de R$250 mil a R$499 mil 100% do CDI R$500 mil a R$749 mil 101% do CDI R$750 mil a R$999 mil 101% do CDI 101.5 né? e acima de R$1 milhão 102% do CDI neste segmento de investimento atrelado ao limite no seu cartão de crédito, tá certo? vamos supor que eu queira investir, por exemplo R$2 mil, tá certo? clicando em R$2 mil então eu terei 100% do valor investido será transformado em limite no cartão de crédito, tá certo? ou seja, quando eu coloco o valor aqui você observa que o meu cartão de crédito altera também então eu vou simular pra vocês dar uma olhadinha o que acontece quando eu mudo o valor vocês estão vendo aí na tela do vídeo o Danilo está mostrando pra vocês aqui que o meu cartão de crédito tem um limite de R$13.644,31 por quê? porque eu fiz um investimento de R$644,31 pra mostrar pra vocês como que faz, tá certo? no entanto, o meu limite no cartão de crédito R$13 mil, tá certo? como eu fiz o investimento através desse fundo então foi pra R$13.644,31 se eu tivesse R$2 mil pra investir nesse fundo 100% do CDI olha logo abaixo então se você está vendo limite atual R$13.644,31 logo abaixo o novo limite investido R$2 mil e limite após o investimento R$15.644,31 se eu colocar então no fundo outro valor, por exemplo R$150.000 ok? R$150.000 do ok então o meu limite no cartão de crédito passaria de R$13.644,31 para R$163.644,31 então eu colocando nesse fundo eu teria esse limite no meu cartão de crédito vamos supor que eu tenho R$13.644,31 e eu quero colocar mais R$10.000 então nesse investimento vamos ver pra quanto que vai então o meu limite dando ok o limite então passaria pra R$23.644,31 eu estou fazendo essa jogadinha de valores pra vocês saberem que o limite ele muda automaticamente após a implantação do investimento ok? agora vamos supor que eu quero colocar R$300.000 eu vou colocar então aqui no simulador R$300.000 tá certo? ok então eu teria R$313.000 de limite Leandro mas como funciona isso? eu coloco no investimento o dinheiro fica travado não fica eu posso sacar a qualquer momento esse valor do dinheiro? vamos então as regras referentes a este investimento com garantia ok? você é um cliente que nem eu que tem um limite no cartão de crédito ou você é um cliente que tem apenas o cartão de débito e gostaria de ter um limite no cartão de crédito então o Banco Inter abre essa opção pra você fazer um investimento atrelado ao limite do cartão e vamos pegar dois exemplos o cliente que não tem limite no cartão um cliente cartão Gold por exemplo esse cartãozinho laranja do Banco Inter sem limite um cartão de débito e a pessoa vem aqui então coloca no seu investimento do Banco Inter dois mil reais e aí ele passa a ter automaticamente o limite de dois mil reais neste cartão de débito passa então a ser um cartão de crédito teoricamente atrelado ao limite do seu investimento se porventura você usa o limite no cartão de crédito esse dinheiro fica bloqueado pra você até você pagar a fatura exemplo você tem um cartão de débito colocou dois mil reais e usou dois mil reais no cartão de crédito ou seja você usou todo o limite investidor esse limite investidor fica bloqueado até você pagar a fatura do seu cartão se você pagar a fatura em dia do seu cartão o sistema libera o dinheiro de volta pra você sacar você sacando o seu dinheiro de investimento você perde o limite do seu cartão de crédito também exemplo eu tenho dois mil reais e quero tirar mil não devo nada na fatura do cartão do banco inter então você tira mil o seu limite do cartão desce pra mil se você tirar quinhentos reais então ele desce pra quinhentos reais isso se você não tiver devendo nada na fatura do banco inter tá certo agora eu não usei o limite do cartão e eu quero tirar meu dinheiro você pode tirar o dinheiro porém o seu cartão zera de novo o limite volta a ser um cartão de débito tá certo no meu exemplo que eu estou usando aqui eu tenho limite e eu quero mais limite então eu faço o investimento o meu limite continua mantendo então o meu valor que eu tenho de 13.644 e eu quero mais 10 mil de limite então eu invisto mais 10 mil e eu posso usar então 23 mil tá certo só que eu só vou conseguir sacar eu só vou conseguir retirar o meu dinheiro que é os 10 mil que eu investi se eu não estiver devendo esse valor superior ao meu limite na conta do banco inter por exemplo eu tenho 13 mil e tenho mais 10 de investidor ou seja 23 mil se eu usar os 13 mil do meu limite do banco que ele me deu e usar mais 10 mil né do meu limite que é o investidor eu estaria usando 23 mil ou seja eu não conseguiria sacar o meu limite que é o meu investimento que eu fiz se eu não usar os 10 mil que eu investi só usei os 13 que é o limite do banco inter eu consigo então sacar os 10 mil que eu investi deu pra entender é assim que vai funcionar esse cdb mais limite de crédito garantido do banco inter ok e agora chegou as perguntas Leandro então é um cartão pré-pago teoricamente seria um cartão de conta pré-pago porque se você tirar o dinheiro você perde o limite então mais ou menos seria isso a inglesa tá certo então essa colocação de vocês não está errada tá certo é um cartão que teria um limite investidor pré-pago porém se você mantém o dinheiro lá na conta do investimento está rendendo está ganhando dinheiro 100% de CDI e tem esses termômetros também de investimento pode chegar até 102% de CDI aplicando nesse fundo e você ter um limite no cartão de crédito atrelado ao investimento tá certo pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Contas Digitais dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então Gabriel Minigazi um grande abraço meu amigo Orlando Souza da Silva um grande abraço meu irmão Vladimir um grande abraço meu querido Lúcio Flávio um abração meu irmão Samuel Marques um grande abraço meu querido Maurício Filho um grande abraço Henrique 1.0 um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau